Em nosso minuto de reflexão de hoje, além de estarmos renovando os votos de um ano novo de muita paz, prosperidade, vamos também agradecer pelo ano que se findou. Vamos assim saber agradecer ao nosso Deus por todas as vitórias, agradecer a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima e ao santo e querido profeta Irmão Aldo. A gratidão é o sentimento que mais nos aproxima do nosso Criador. E me lembro que o santo Irmão Aldo sempre nos ensinou que Deus se alegra dos que são agradecidos. Então vamos ter sempre bom ânimo, coragem e reconhecer tudo de bom que tem sido feito em nossa vida. Agradecer os que estão ao nosso lado para podermos assim vencer neste novo ano que iniciamos.